E aí Cara estou muito perto meu Deus É hein? Uhum Nossa Provavelmente chegar na dança É, isso dá um estouro na nada É É Cara, ainda continua pegando fogo, olha É É É É Cara, ainda continua pegando fogo, olha Foi engraçado tudo que estava lá Ele está voltando Ele não está com minha doragem aí não Ele está com medo Não, ele entrou bem ao final Aí pode passar rápido não? Se fosse comigo eu já passaria Não É É É É É